Baiana Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não dog nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, remexe, dá no nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana com a moça e o samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima do mar Revira os olhinhos e dizem Eu sou filha de São Salvador E, e, meu senhor A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima do mar Revira os olhinhos e dizem Eu sou filha de São Salvador E, e, meu senhor Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não dog nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe, dá na nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Que mexe, remexe, dá na nas cadeiras E, meu senhor É, meu senhor É, meu senhor É, meu senhor É, meu senhor Obrigado.